Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão, tudo bom com vocês? Rapaziadinha, sexta-feira, 10 de março, agora 8 e 10 da manhã, vou ali na Citroën, tem uma agendinha pra fazer a revisão dos 240 mil, né, essa já inclui a troca de kit, correia dentada e coisaradinha e vai dar uma pauladinha, mas enfim, vamos também dar aquela pedalada e bora que bora porque ferramenta de trabalho não dá pra fazer, querer fazer mesquinharia, tem que ser feita, é claro, com prudência é claro, num local bom, eu sou adepto de concessionária, principalmente esses carros que são de marcas que fogem ali aquelas quatro, Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Ford, então Citroën, Peugeot, Renault, Honda já gosto de fazer neles, já expliquei N vezes aqui no vídeo, os mecânicos são treinados pra esse carro ali na Citroën os mecânicos que mexem na linha diesel é um, os que mexem na linha gasolina é outro são sempre os mesmos carros, independente se é Expert ou Jumpy, são só esse modelo e a maior Jumper, né então, os caras já tem a ferramenta pra isso, as ferramentas são desenvolvidas pela marca pra esse carro eles tem treinamento pra esse carro, eles já tem ligação o dia inteiro de mecânicos de outras multimarcas tirando dúvidas com eles, que já cortaram, então, vai no lugar certo, trabalha direito que tu vai ter condição de estar levando também, se bem que hoje em dia, meu amigo, tá tudo muito igual mecânica, baratinha, aquelas de, do bairro, já não dá mais aquele precinho todo e tem que ver também a confiança porque o carro, quanto mais novo, mais seleto fica, mais eletrônico fica, né, então já não é qualquer mecânica que mexe eu lembro que uma vez eu fui fazer a minha, uma manutenção, a minha Fiorino, a primeira, não a quadrada a primeira zero que eu peguei em 2016, levei uma retífica famosíssima aqui de tubarão fugi da Fiat, porque até então seria um pouquinho mais caro, que não sei o que, que não sei o que resultado, tiraram o ponto do motor, ligaram pra Fiat várias vezes pra pedir informação usaram ferramentas da Raven, que não sei o que, BBB, bó, bó, bó cada vez que eu ia pegar o carro que eu ia rodar, acendia a luz do sistema o carro entrava no modo de segurança, perdia a força, tive que abogar carro ficou o carro parado, aí eu me queimei e vendi, lembram, que é o mais antigo do canal uma besteirinha então, eu sou adepto da concessionária, cara e todos que falavam o contrário, que eu lembro que tinha um canalzinho lá em São Paulo que tirava um sarrinho, fazia um noveminha ah, é porque sou esperto, que eu arrumo em casa, sobra dinheiro os Nutella que arrumam, não sei o que, não sei o que estão tudo cadê, onde é que estão, estão trabalhando com o que estão trabalhando aonde, estão fazendo o que sumiram tudo, não tem faz a coisa certinho faz as coisas como tem que ser feito, tá bom gente vamos agora ir na Citroën já tem a agendinha e vamos e vamos deixar o carro ir aí eles vão me levar lá em casa eles vão me levar no trabalho da minha esposa, que eu vou pegar o meu carro meu passeio, que tá lá com ela, vou fazer umas voltas tenho que ir lá na do zero, comprar comprar mercadoria arrumar loja ontem saí de lá, ontem era três e poucas da manhã fiquei virado aí praticamente saí virado, vinte e quatro horas aí cheguei seis horas da tarde pra do zero direto, não fui nem em casa nem vi minhas crianças aí até umas oito, nove horas tava tranquilo, assim a hoje eu vou fechar mais cedo ali umas meia-noite no máximo, tô fechando rapaz, chegou uma turma de rapaz, depois chegou uma turma de guria e mais aqui, mais de lá e chopp, chopp e olha ainda, porque ainda eu dei uma cutucada, se não eu exijo mais uma hora mas as vendas foi muito bom não dá pra reclamar dorme, é a hora que dá pra dormir já dormi bastante agora é a hora de o ano começar e se Deus quiser aí a gente conseguir faturar, né então fui embora, feliz aço tô na capa da gaida, cansado agora eu quero dar uma atenção pros Sabex membros pro grupo porque ontem eu fiquei o dia todo fora pedi pra eles dar uma segurada nas perguntas aí porque eu tava sem sinal tava viajando mas hoje eu vou tirar o atrasado da rapaziada aí vou dar atenção pra eles tá bom gente vou filmar só eu chegando ali depois eu faço um takezinho com vocês aí e aí eu quero fazer depois o vídeo vai ficar no vídeo da tarde das seis o quanto que eu paguei eu vou ter que ir lá na sede do carinha lá que faz aquela entrega do Mercado Livre tem que comentar ainda hoje vou comentar bem no finalzinho da tarde de quase início da noite que aqui eles pediram pra mim Hermine, ó traz bem cedo pega bem no finalzinho da tarde que a tua revisão é mais completa é a da troca da correia tu quer lavar ou não quer? sim, rapaz eu tô mais pela lavação do que pela manutenção que esse carro aqui tá feio desgraçado aí, ó Citroën Peugeot aqui de tubarão figurinha carimbada aqui na no meu canal rapaziada de primeiríssima qualidade atendimento monstro de bom mas monstro de bom tá? tá falando isso porque não sei o que não sei o que não é nada nada, nada nunca me deram nada o máximo que eu ganhei aqui foi uma camiseta e um boné que eles dão pra todo mundo e aí o que me deram na verdade que foi muito bom foi no começo do ano aquele kit da bomba do Eovis mas eu já faço quem me conhece sabe já faço divulgação daqui muito antes de ganhar qualquer coisa que aí a minha bomba do Eovis queimou eles me deram de cortesia olha aí como é que tá o estado dela aí será que tá sujo? aí ó vamos deixar ali bom dia bom dia contigo né vamos lá gente tô gravando deixa eu avisar você tava preocupada não e aí eu fui pra minha conveniência direta eu saí daqui que era anteontem às 5 horas da tarde rodei a madrugada toda amanheci no Paraná voltei chegar às 6 horas aí a quinta-feira eu vou conseguir parar pra casa um pouco mais cedo guria saí agora 3 horas da manhã como que aguenta? bom, bom, bom essa é aquela que é o pacote da mais completa que tem que vai trocar aqui o pacote que vai o óleo todos os filtros os filtros do ar condicionado de combustível do ar de motor não fala quanto é que vai dar que isso aqui vai ser no finalzinho do vídeo vai dar aquela curiosidade a correia dentada correia de acessórios e faz a limpeza do sistema de arrefecimento beleza daí tem esse pacote que é a mais completa que tem né não sei se é esse que é ó, tá aqui o Zinho aqui já mostrei a situação da minha avan vou dar um bom dia aízinho pra rapaziada bom dia rapaziada Zinho, tá feiozinho hein já teve pior a interna ali as poltronas ali vou mostrar no final hein valeu, dá um salvezinho e aí, beleza finalzinho de tarde então pessoal passou aqui o preço mas eu vou falar no final olha, baratinho coisinha pouca assim dinheirinho de pinga mas esse aqui é mais completa em palácio né essa é aquela aquelas que for vender o carro vende antes dessa tá pessoal então tá rapaziada já deixei ali no final vou dizer o preço dessa revisão pra vocês tá, essa aqui é a mais cara é a pior se tiver que vender o carro vende antes dessa tá viuzinho empando com caramba eu passava de espera tomar aquele café e agora dá o meu leve trás me levar que tem bastante correria hoje aí gente, ó já pegando só aqui a minha carona tô aqui cozinha aqui nosso leve trás lavador tá aqui a bichinha aqui já aí o motorzinho nossa tá aqui a poeira virada na poeira depois vou mostrar o antes e depois do motor aí, ó tá feio que é o cacete ela tá com barulho eu acho que nesse pneu aqui, ó ó é esse barulho aqui que a gente tem que tirar também é uma capa vir do tamborzinho e tal enfim vou mostrar antes e depois aí bora que bora aí aí tomo aqui quem que isso aqui é o pessoal aqui da não sei se aqui dá pra vender se é usado essa é de cliente também essa aqui eu acho bonitinha a prata cara, ó aí, ó igualzinho no plástico quem não quer uma sinoplastia quem tem o prazer de tirar, né cara tu vai trabalhar direitinho tu vai fazer aí o que a gente a gente explica aí ambulância chegou aqui, ó meu live traz top aí, ó zinho lá aí tu vai trabalhar direitinho se Deus quiser e tu vai poder comprar a tua, cara tem mais uma que eu acho que é de cliente também essa aqui essa aqui é a jumper ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o essa aqui, ó esse aqui é o cara que tem bastante filho, cara aí, ó o que é a adaptação que eles fizeram aí, ó três lugares a jumper normal essa aqui é a vitrena que eles falam, né aí, ó tamanho do porta da mala aí, ó ficou ainda isso aqui ficou ainda uma fiorina ainda ficou uma fiorina ainda, ó aí, ó que legal essa aqui o cara tem três, filho crédito eu teria uma dessa aqui tranquila aí, ó adaptaçãozinhos banquinhos de couro acabamentinho, ó top fora a economia, né aí, ó é isso aí, gente ozinho agora vai me levar ali no o trabalho da minha mulher pra eu pegar o passeio vou fazer umas voltas pra do zero vou atender o pessoal aqui do Sabex membros e a gente já conversa quer entrar no meu grupo gente, quer trabalhar com isso, trabalhar com o van viver esse essa atmosfera viver essa rotina entra no meu grupo Sabex membros não é de graça a gente fala tudo sobre transporte com vans é uma consultoria praticamente eu não intitulo como consultoria porque eu acho meio não gosto desse termo de consultoria mas conversa comigo no privado conversa comigo no grupo troca uma ideia eles estão fazendo subgrupos pro região pro pessoal se ajudar a ir na área deles é um grupo que tá superando a expectativa tá o grupo é permanente não vai acabar e o pagamento é uma vez só tá bom me chama no Whats que eu vou te mandar um áudio dizendo um valorzinho aí do Tikarakatik que é um valorzinho bem simbólico te coloco no grupo e aí tu tá comigo depois que eu dou a mão meu amigo não largo mais tá então vem com o Sabex que eu vou te mandar